Ele nunca caiu no gosto popular, as pessoas não gostam do hino, não sabem cantar o hino, não reconhecem o hino e é hora de a gente fazer um enfrentamento com relação a isso. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado Ivan Ates, do PL, sobre a proposta de criação de um novo hino para Santa Catarina. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, por que o senhor acha que o Estado precisa mudar o hino? Primeiro, é preciso registrar que não é a primeira oportunidade que se discute isso aqui na Assembleia Legislativa. Já em outras três oportunidades, nos últimos 20 anos, se falou em substituir o hino de Santa Catarina. Na verdade, isso acontece porque o hino de Santa Catarina não tem identidade com o povo catarinense. Ele foi inscrito para participar de um concurso nacional logo depois da Proclamação da República e acabou sendo rejeitado nessa proposta. Se adotou o hino nacional atual e essa proposta ficou esquecida. E por algum motivo ela virou o hino de Santa Catarina. A história não conta, a gente não consegue descobrir por que se adotou esse hino, mas simplesmente virou o hino catarinense por um decreto do governador na época. Mas o hino, se você parar para ouvir a letra do hino e ao que ele se refere, ele faz toda a referência com a separação do Império com Portugal. Novo momento da República, a separação do país com Portugal. Quando se fala que caíram as algemas do escravo, algumas pessoas acham que esse escravo é o escravo, né? No sistema escravo, o cata. Não, o escravo que fala no hino é o Brasil. O Brasil, escravo de Portugal, que através da República perde, então, as suas algemas, né? O hino também fala de coisas absurdas, como, por exemplo, a terra de Santa Cruz. A terra de Santa Cruz não existe em Santa Catarina, né? A terra de Santa Cruz que o hino trata é a primeira terra que Pedro Vaz de Caminha comunicou ao rei Dom João de que é o primeiro nome que se deu ao Brasil quando ele conheceu a terra brasileira. Então, todo hino, ele fala de um povo que luta, que é bravo, que é guerreiro, mas é o brasileiro, não é o catarinense. Então, por que ele não tem identidade conosco, não tem identidade com a nossa história, não tem identidade com a nossa gente? Ele nunca caiu no gosto popular. As pessoas não gostam do hino, não sabem cantar o hino, não reconhecem o hino. E é hora de a gente fazer um enfrentamento com relação a isso, né? Como tem sido essa receptividade dos deputados em relação a essa proposta? Qual é a sua expectativa em relação à aprovação? Bom, Guedes, o que acontece? Quando a gente começa a fazer uma coisa nova, diferente, sempre tem aquele que pode dizer, ah, tem mais coisa para fazer. Será que não tem mais coisa para fazer do que fazer o hino? Claro que tem. Tem educação para cuidar, tem saúde para cuidar, tem estrada para cuidar, tem tudo para cuidar. Mas tem tempo para cuidar de cidadania também. Tem tempo para cuidar de cidadania, tem tempo para cuidar de identidade com o nosso Estado. Tem tempo para cuidar disso. E quem não reconhece o hino de um Estado como uma coisa importante, acho que falta um pouco de civilidade para essa pessoa. Porque todo mundo sabe que o hino é importante. O hino do nosso clube de futebol é importante, o hino da nossa cidade é importante. E a Constituição, ela estabelece o hino, a bandeira e o brasão como fontes de identidade cultural e regional. E, portanto, é uma coisa muito importante. Então, a nossa proposta é de convencer os catarinenses de que esse hino durou todos esses anos, mais de um século, mas que toda a história tem um ponto final. Vamos dar um ponto nessa história desse hino, vamos começar um novo hino. Acho que vai ser uma grande festa. A partir da hora que a gente começar o concurso para a escolha do hino, nós vamos, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, eles vão promover uma grande festa da cidadania. Muitas pessoas vão se sentir representadas nesse processo. E eu tenho certeza que a Assembleia vai envolver o maior número de catarinenses possíveis na escolha desse novo, nova letra e nova música para o hino catarinense. Deputado, o senhor inicialmente apresentou essa proposta na forma de um projeto de lei no ano passado e agora apresenta novamente como uma PEC, com outros deputados assinando junto com o senhor. Qual a diferença entre a primeira proposição e essa de agora? É porque elas são paralelas. O projeto de proposta de alteração do hino catarinense, ele depende de uma autorização constitucional. Então, o que a gente fez? A gente apresentou o projeto, o projeto caminhou, avançou bem e agora ele parou para que a gente possa modificar a Constituição do Estado e, a partir da hora que a Constituição do Estado for modificada, aquele projeto continua. Porque é aquele projeto que estabelece as regras, o edital, concurso público, quem vai promover, cria a formação de uma comissão especial, tudo isso. Então, para aquele projeto andar, tem que mudar a Constituição. Então, nós estamos mudando a Constituição para poder fazer o primeiro projeto andar. Então, a ideia é preciso, para que essa proposta seja levada adiante, é preciso a aprovação da PEC mais aquele projeto de lei do ano passado. As coisas estão caminhando paralelamente, mas uma depende da outra. Perfeito. Por isso que é demorado, mas não é só demorado porque é demorado aqui dentro, é demorado porque o tema... A gente quer envolver a sociedade catarinense, a gente quer ouvir todo mundo, nós queremos ouvir os músicos, os maestros, os historiadores, né? A gente sente uma certa resistência dos mais idosos, sabe? Quando uma pessoa tem resistência a trocar o hino, você pode ver, ele tem mais idade, né? E é natural que as pessoas de mais idade tenham mais resistência a mudanças, né? Já dos jovens, a gente recebe uma recepção muito calorosa, muito boa. Então, faz parte. Tem uma resistência pequena, mas tem um apoio muito grande também. Deputado Ivan Nats, do PL, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e registro que a mesa diretora da Assembleia Legislativa é favorável à proposta, o governo de Santa Catarina é favorável à proposta e o próprio governador Jorginho Mello também é favorável à proposta de substituição do hino. Então, a gente, aos poucos, vai agraniando mais pessoas para apoiar. Eu tenho certeza que, em breve, a Assembleia vai fazer um grande ato cívico aqui e vamos escolher um novo hino para Santa Catarina. Muito obrigado, deputado Ivan Nats. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e também nas redes sociais do Parlamento catarinense. Siga nos acompanhando e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho